Vê como são as coisas. Estava de noite, o vento era contrário. Sabe quando a pessoa se esforça pra chegar a um lugar ou ter algo e parece que tem uma barreira, uma força contrária? Pois é, havia também uma tempestade que apareceu do nada, tipo problema que aparece quando ninguém espera, só pra somar aos problemas que já existem. Por isso, há quem diga o seguinte, só me faltava essa. Bom, havia medo, pavor, porque a vida estava por um fio e, de repente, na hora do desespero, Jesus aparece andando sobre as águas e disse, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Bom, eu não sei qual é a sua situação, mas sei de uma coisa, Jesus está aí com você. É claro que não é fácil ter bom ânimo quando o mundo está desmoronando. Ainda assim, em meios a tantas coisas ruins, ele aparece pra você dizendo, tenha bom ânimo, como um sinal de que tudo vai mudar. Pessoal, amanhã eu vou falar mais um pouquinho a respeito disso. Deus te abençoe, tenha uma boa semana e até a próxima, com certeza, fé contra tudo mal.